Olha o Dino Céu, olha o jeito que você acabou de andar. Que tipo? Viu que engraçado? Parece um Porca-Véia. É capaz, o Porca-Véia morreu. O Porca-Véia tá... Se for o Porca-Véia, curra! Mas é parecido com o Porca-Véia. Na verdade, pode ser que ele seja... Olha o jeito que ele tá com as pernas. Parece que andou de cavalo o mês inteiro. Parece que andou de cavalo em umas manias. Misericórdia. Para de caçoar, rapaz. Tá vendo que ele tem reumatismo? Rapaz que vai ser reumatismo isso aí. Olha lá, gente. Veja isso aí que ele tem, reumatismo? Tem nunca na vida. Reumatismo. Não é? Eu reconheço o reumatismo quando eu vejo. Isso aí é bico de papagaio, cara. Ah, bico de papagaio. Não, é da onde? É reumatismo. Você quer apostar comigo? Aposto, claro. Tá duvidando? Então chama ele aqui, ó. Ô, Porca-Véia. Porca-Véia cover. Faz favor. Faz favor. Viu, nós estamos aqui perguntando que... Pô, senhor, porque nós estamos com uma dúvida muito grande. O meu amigo aqui tá dizendo que o senhor tem um problema de reumatismo e por isso o senhor tá com as pernas assim. Eu tô dizendo que é bico de papagaio, porque pra mim isso aí é bico de papagaio. Minha avó já teve, eu sei como é que é. O que é que o senhor tem? Quem de nós dois tá certo? Qual que é certo? É bem, na verdade, nós três estamos errados. O senhor tá errado porque não é bico de papagaio. O senhor tá errado porque não é reumatismo. E eu tô errado porque não era só um pum. Pensei que era, mas não é. Pensei que era, mas não é. Aí eu vejo que faz sentido aquela frase que Aristóteles já falava. Aristóteles, o que ele falava? O que não tá certo, tá errado. Errou mesmo. E feio. O dia que eu fui na pateta lá na casa da avó, os porcos invadiram a pateta e eu não sabia se eu erguia as carças e tocava os porcos. As vezes, de tanto frio, meu coração até treme. A pedido do nosso amigo Valmir, um abraço pra mãe dele, dona Roselene. Muito frio. Muito frio demais. Muito frio. Passa o cor na mão. Passa o cor na mão. Lave bem lavadinho e depois passa o cor na mão. E aí